Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso momento de adoração, de encontro com Deus, onde nós estaremos buscando a face do Senhor Jesus juntos, agradecendo ao Senhor por mais um dia, consagrando a nossa vida, a nossa família e colocando tudo o quanto nós temos nas mãos do Senhor. Tenho certeza que o nosso dia não foi fácil, mas ainda assim nós podemos contar com a fidelidade do Senhor. Até aqui Deus tem nos ajudado e isso é motivo mais do que suficiente para estarmos com o nosso coração agradecido ao nosso Deus. Então, uma boa noite a todos que já chegou até aqui, outros que estão chegando, sejam muito bem-vindos e que o Senhor venha nesse momento que você reservou para encontrar-se com Deus, para se derramar na presença dEle, que Ele venha renovar as tuas forças. Amém, queridos? Glória a Jesus! Nós seremos nesta noite bem breve, mas eu quero deixar uma palavra da parte de Deus para o teu coração e logo após já estaremos orando. Quem nos acompanha sabe que nós estamos passando por alguns concertos em casa, então leva tempo, a luta do dia é bem complicada, mas eu não posso deixar de orar com você nessa noite. Então aproveita esse momento que vai ser breve, mas eu tenho certeza que vai ser intenso e vai renovar a nossa fé para buscar a face do Senhor Jesus, para se alimentar da palavra dEle e clamar ao Senhor. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor Jesus? Olha só o que a palavra de Deus nos diz lá no 2º Livro de Crônicas, capítulo de número 20 e versículo de número 17. 2º Crônicas 20, versículo de número 17. Deus tem uma palavra ao teu coração, então descansa e deixa o Senhor falar contigo. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Observe só o que a palavra de Deus estava nos relatando. Estava nos dizendo que um rei chamado Josafá estava sendo ameaçado pelos seus inimigos. E ainda mais, esses inimigos saíram para fazer guerra contra ele, saíram para pelejar contra ele. Porém, a questão é, os inimigos de Josafá estavam vindo em maior quantidade. A Bíblia nos diz que três dos seus inimigos se uniram para lhe fazer guerra. Olha só, sendo os dos filhos de Moab, os filhos de Amon e com ele alguns outros dos Amonitas. Ou seja, três povos saíram a fazer guerra, Josafá. Ou seja, quando ele observou o exército se formando, a guerra se aproximando, ele logo entendeu que ele não teria força o suficiente para pelejar contra ele. E com certeza, se essa guerra chegasse ao seu arraial, ele seria envergonhado. Mas foi exatamente diante desta ameaça que Josafá se posicionou. De forma que nos orientou, como nós devemos nos posicionar diante das pelejas da vida. A Bíblia nos diz que, diante daquela ameaça, Josafá buscou intensamente ao Senhor. Você vai contemplar no contexto bíblico, Josafá orando a Deus. Você vai contemplar Josafá genjuando ao Senhor. Você vai contemplar Josafá se consagrando e não somente ele, mas todo o seu povo. Olha só o que Deus manda lhe dizer neste momento. O segredo da vitória, por vezes, não está na força do nosso braço. O segredo da vitória, por vezes, não está na nossa experiência de guerra. Não está nos nossos recursos humanos. Até porque há momentos que eles são falhos. Há momentos que nós não temos o suficiente, como Josafá não tinha. Mas sabe o que é que ele tinha? Ele tinha um coração disposto a buscar ao Senhor. Olha o que é que Deus manda dizer para o teu coração que talvez está enfrentando uma luta tremenda. Talvez está enfrentando batalhas que só você e Deus sabe. Ainda que não tenha recursos na tua história. Ainda que não tenha força no teu braço. Ainda que você não tenha experiência de guerra para vencer esse exército do inimigo que tem se levantado. Se na tua vida tiver um coração disposto a buscar o Senhor, orar como Josafá orou, genjuar como Josafá genjuou, se consagrar como Josafá se consagrou, você vai ver Deus movendo no extraordinário. Porque foi exatamente isso que Josafá fez. E sabe o que é que aconteceu? A Bíblia diz que Deus levanta um profeta no meio do seu povo e começa a dizer para Josafá, Josafá, aquieta o teu coração porque a partir do momento que você buscou a minha face, essa peleja passou a não ser mais sua, mas ser minha. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Eu peguei a tua causa na palma da minha mão. Olha só o que é que Deus manda dizer para você que tem dobrado o joelho nos últimos dias. Olha o que é que Deus manda dizer para você que tem buscado a face dele nos últimos dias. Aquieta o teu coração porque esta peleja não é mais tua, mas é do Senhor. Ele pegou na mão a tua causa e te prepara para ver Deus guerreando por você neste campo de batalha. A Bíblia nos diz que Deus orientou a Josafá a simplesmente observar o que ele ia fazer. E na nossa vida por vezes não é diferente. Deus nos orienta a parar e observar o seu grande agir. Tem momentos que não é nós que temos que nos levantar, é esperar Deus se levantar ao nosso favor. Tem momentos que não é nós que temos que rebater, é esperar Deus se levantar e falar a nosso respeito. Há momentos que é preciso esperar o agir de Deus. E talvez seja isso que Deus está falando ao teu coração. Ei, esta peleja não é mais tua, mas é do Senhor. Então aquieta-te, espera o agir de Deus e você verá o Senhor agindo de uma maneira extraordinária dentro da tua casa. No meio da tua família, no meio da tua parentela e você terá um testemunho tremendo para contar da parte de Deus. A Bíblia diz que Josafá creu tanto naquela palavra que ele não desceu para guerrear, não. Ele já desceu para o campo de batalha louvando e exaltando o nome do Senhor. Olha só o que Deus manda lhe dizer. Agarre essa palavra profética que ele está lhe dizendo neste momento. Dizendo, esta guerra não é tua, é dele. Não é você que vai pelejar, mas é ele. Não é você que vai se justificar, mas será o Senhor que te justificará. Então aquieta-te e espera o agir de Deus e te prepara para sair daí com a bandeira da vitória na mão. O que Josafá havia de fazer naquele lugar era simplesmente entrar na peleja adorando, exaltando, bem dizendo, glorificando. E a Bíblia diz que no decorrer que Josafá adorava o nome do Senhor, o próprio Deus, observe, o próprio Deus colocava emboscadas e o inimigo caía em cada uma delas. Deus manda lhe dizer, enquanto você adora, Deus restaura a tua casa. Enquanto você adora, Deus envergonha o inimigo. Enquanto você adora, papai lhe dá vitória. Então aquieta o teu coração que estava tão aflito diante do tamanho do exército e da investida do inimigo contra você e a tua família. Descansa. Deus está trabalhando a teu favor. A causa não é mais tua, é do Senhor. Essa peleja não te pertence mais, mas pertence ao Deus que você serve. Descansa nele e te prepara para contemplar a vitória chegando de uma maneira extraordinária, enquanto você adora ao nome do Senhor Jesus nesse campo de batalha. Amém, queridos? Guarda esta palavra profética no teu coração e vamos orar, agradecer e adorar como Josafá adorou, com a certeza que Deus já está entrando com a providência na minha e na tua história. Amém? Coloca aqui o teu pedido no bate-papo. Você que vai estar assistindo a essa mensagem já gravada, crendo na onisciência, onipotência e onipresença de Deus, crendo que tudo Ele vê, tudo Ele pode e em todos os lugares Ele está, você vai colocar o teu pedido também aqui nos comentários. E juntos nós iremos buscar a face do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar em nome do Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, exaltar, bem dizer e enaltecer o teu santo nome. Paisinho, nós queremos te render graças, louvores neste momento. Queremos te agradecer por mais um dia, queremos te agradecer pelas tuas infinitas misericórdias. Deus, queremos te agradecer por falar ao nosso coração. A peleia já tem sido grande, o inimigo tem se levantado, mas tu tem sido fiel na nossa vida. Obrigada Senhor por não ter nos abandonado. Nos ajuda a entrar neste campo de batalha já adorando, já cantando o hino da vitória, com o coração agradecido a ti e engrandecendo o teu nome. Senhor, tem pessoas que neste momento estão passando uma luta tremenda no seu casamento. E em nome de Jesus eu quero profetizar a restauração dentro do teu lar. Quero profetizar a restauração na tua casa, na tua família, na tua parentela. Que todo laço de prostituição, todo laço do inimigo caia por terra agora. Em nome do Senhor Jesus. Receba restituição na tua vida sentimental. Receba restituição no teu casamento para a glória do nome do Senhor. Deus, eu quero apresentar esta pessoa que está enferma neste momento. Coloca aí a tua mão sobre a enfermidade. Que toda a enfermidade da cabeça, a planta do pé bate em retirada agora. Que seja repreendido agora. Em nome do Senhor Jesus. Que todo o mal cesse agora para a glória de Deus. Que todo o caroço desapareça. Caroço no seio, no colo do útero, no intestino. Que seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Receba cura no teu corpo e na tua alma. Para a glória do nome do nosso Deus. Senhor, eu quero apresentar esta pessoa que tem enfrentado vícios dentro do seu lar. Tem enfrentado vícios no meio da sua parentela. Alguns tem enfrentado vícios na sua própria vida. Mas que em nome de Jesus, todo o vício seja repreendido agora. Todo o vício, toda a maldição caia por terra agora. Receba libertação em nome de Jesus. E o vício do álcool, do cigarro, das drogas, do jogo, da pornografia, da prostituição. Seja repreendido na tua vida e na tua casa para a glória de Deus. Deus, eu quero apresentar esta pessoa que está com causa na justiça e ainda não recebeu resposta. Eu creio em um Deus que responde por nós. Eu creio em um Deus que é o justo juiz. Aquele que bate o martelo. E em nome do Senhor Jesus, eu creio que você vai ter testemunho para contar. Te prepara para receber a boa notícia. Que o Senhor agiu na tua causa impossível e o justo juiz te deu causa ganha para a glória do nome dele. Senhor, abençoa esta pessoa que precisa de uma porta de emprego. Que precisa de uma reviravolta na sua vida financeira. Que precisa de provisão nos seus celeiros. Põe por terra, Senhor Jesus, toda a investida do inimigo nesta área. E abençoa para a glória do teu nome. Senhor, aquilo que hoje está faltando, amanhã venha sobeijar. Mas não para estragar, não, Senhor. Mas para abençoar aqueles que também precisam. Usa a vida do teu servo. Usa a vida da tua serva. Para abençoar, Senhor Jesus, aqueles que estão na caminhada. Aqueles que necessitam, Senhor Jesus, de uma provisão dentro da sua história. Eu creio na tua infinita misericórdia. E eu creio no testemunho desta pessoa que comigo está orando em nome de Jesus. Deus abençoa cada um que até aqui esteve orando, esteve clamando, suplicando. Colocando na tua presença todas as suas necessidades. Abençoa dos altos céus e se você crê aí do outro lado, você abre a boca em nome de Jesus e diz amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Como é bom buscar a face do Senhor Jesus, agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Já quero lhe pedir, como de costume, compartilhe essa mensagem com alguém. Tem alguém precisando ouvir a palavra do Senhor e é exatamente a tua vida que o Senhor vai usar. Curte aqui o vídeo, não custa nada para você e é importante para mim. Eu me alegro por saber que tem pessoas que estão verdadeiramente recebendo esta palavra. Então não sai daqui sem curtir, tá bom? Se inscreva no canal, sempre que eu postar um vídeo, entrar ao vivo ou fizer alguma movimentação aqui, você vai ser notificado. Que o Senhor te abençoe poderosamente até amanhã na nossa oração das sete e meia da manhã. Que o Senhor te abençoe, fica na paz de Cristo, te ame Cristo Jesus, que o Senhor lhe abençoe por onde quer que tu andares. Amém?